E aí pessoal, beleza? Antes de mais nada eu já peço perdão pela baixa qualidade técnica dos próximos vídeos. Como você pode deduzir, eu estou de mudança. O computador nem montado tá ainda. Então os próximos vídeos vão ser no meio da bagunça e com essa qualidade de celular eu espero que vocês me perdoem. Mas enfim, eu queria falar com vocês um pouco sobre Matrix Resurrections, o quarto filme da série Matrix. Pra quem me conhece há muito tempo e talvez até quem nem me conhece há tanto tempo assim, sabe que eu sou fanático pela série. O primeiro filme é um dos poucos filmes que eu consideraria praticamente perfeito. Eu sempre fui fã de ficção científica e Matrix me fez apreciar o gênero que é aquele... O mundo não é o que você pensa que é. Existe um sistema por trás e estão te dando em verdades pra que você fique pacificado e tal. Que não é exatamente um conceito novo, mas a forma como as Wachowskis trouxeram isso pra ficção científica foi muito bacana. Existiram outros filmes por volta da mesma época, ali nos anos 90, que também mexeram um pouco com esse tipo de coisa. Mas Matrix foi o filme que fez isso da forma mais acertada, digamos assim. O filme teve duas continuações, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions. E o consenso até hoje, na verdade, é que eles não têm a mesma qualidade do primeiro. Eles expandem o universo dos filmes e trazem conceitos muito interessantes, mas que a execução deixou um pouco a desejar. Há alguns anos, a Warner fala sobre voltar ao universo Matrix. Os primeiros rumores é que eles iam fazer algum tipo de prequel, um filme que se passasse antes da história que a gente viu em 1999 no cinema, como o primeiro filme. Falava-se sobre mostrar a origem do Morpheu, que é o personagem mentor do protagonista Neo nos filmes iniciais. E esse projeto, aparentemente, não deu muito certo. A Lana Wachowski, que é uma das diretoras, Lili e Lana Wachowski, são as duas diretoras, anunciou que estava retornando com o quarto filme. E eu e muitos outros fãs ficaram completamente muito empolgados. Embora a gente soubesse que o histórico das diretoras não é muito bom assim. Depois do primeiro Matrix, a qualidade das suas produções é, no mínimo, pode-se dizer que é controverso, no sentido de que não foi a mesma unanimidade que Matrix. Mas, ainda assim, os meus amigos próximos são testemunhas disso, eu estava completamente disposto a gostar do filme. Não importa o que vai ser entregue ali, a ideia de voltar àquele universo era tão interessante para um super fã, como é o meu caso, que eu estava... Eu disse para os meus amigos próximos, mesmo que o filme for ruim, eu vou, de alguma maneira, me forçar a gostar dele. E, para a minha tristeza e surpresa, nem alguém que estava totalmente dedicado a gostar do filme conseguiu gostar de Matrix Resurrection. Se você gostou do filme, saiba que eu tenho de verdade inveja de você. Eu queria muito ter gostado, eu queria muito ter gostado, eu queria muito poder dizer que agora Matrix tem um filme praticamente perfeito, a trilogia, a série em si. Tem um filme praticamente perfeito, um que erra um pouquinho, tem um Revolutions, que é o mais fraco, mas aí voltou a sua antiga glória. Eu queria falar isso, eu queria que esse vídeo fosse sobre isso, infelizmente não é. Esse vídeo vai ter spoilers, como eu deixei claro no título, então se você não assistiu ainda, agora é a sua oportunidade de parar esse vídeo e fazer alguma outra coisa. Se você não se importa com spoilers ou se você já assistiu, siga em frente. Então, basicamente é o seguinte, o conceito desse filme, como você viu pelos trailers e tal, o Neo está de volta, que tinha presumivelmente morrido no final do terceiro filme, a Trina está de volta, que também tinha explicitamente morrido no final do terceiro filme, eles estão de volta e a primeira dúvida de todo fã é qual é a justificativa para trazê-los de volta. Como a Matrix lida com um mundo fictício, realidade virtual e coisa do tipo, é um filme que é um pouco mais fácil de trazer os personagens mortos de volta do que outros. Então, e a propósito, para quem jogou Matrix Online, que foi um dos jogos baseados no filme, teve três jogos, o Enter the Matrix, o Path of Neo, que saiu um pouco depois, e o Matrix Online. Desses, o Matrix Online é o único que eu tenho muito pouca experiência. Os outros dois, eu zerei os jogos. E quem me conhece sabe que eu zerar um jogo é uma coisa bem rara. Então, daí você tira o quão investido no lore de Matrix eu sou. Então, em Matrix Online, para quem pelo menos conhece a história, eu conhecia bastante a história porque eu acompanhava os blogs da época e tal. O Morpheus morre. Então, para o público geral, a pergunta era, como é que Neo e a Trina voltaram? Para mim era assim, como é que o Morpheus voltou? Porque ele tinha morrido no Matrix Online. Pois bem, o conceito é basicamente o seguinte. As máquinas descobriram que a junção do Neo com a Trina, por algum motivo, é muito mais produtiva energeticamente. Porque, como você lembra, o conceito dos filmes originais é que os humanos são usados como uma fonte de energia para as máquinas. Então, eles descobriram que a conexão que o Neo e a Trina compartilham é muito produtiva, no sentido de que gera muita energia. Então, é interessante para as máquinas tentar, de alguma forma, reconstruir aquilo. Então, eles meio que clonam... Na verdade, não é uma clonagem. É meio que uma reconstrução dos corpos mortos daqueles protagonistas. E eles são reinseridos de uma outra forma, uma nova versão da Matrix. Que é muito parecida com a versão original, mas com algumas pequenas mudanças. Que é o tipo desses filmes. Então, eles são reinseridos na Matrix, as suas memórias são apagadas, eles não lembram do que aconteceu. E um conceito que eu achei interessante, uma das poucas ideias do filme que eu achei bastante interessante. Para que o Neo não acorde, digamos assim, para que ele não se lembre das suas memórias dos primeiros filmes e tal. A história que é dada a ele é que ele é agora um designer de jogos muito popular. E a série Matrix, ela existiu nesse universo, mas como jogos. Foram jogos revolucionários. E aí, o filme, ele usa bastante de cenas dos primeiros filmes e tal. E é explicado tanto para o protagonista quanto para a gente que está assistindo. Que o motivo pelo qual ele está tão confuso e não entender o que está acontecendo. É porque essas memórias que ele tem, não é um jogo que ele fez. São memórias que aconteceram de verdade. Eu achei isso até um pouco... Achei interessante isso. Eu já suspeitava que isso ia ser mais ou menos a direção que eles iriam. Com esse filme, com o roteiro do filme. Essa é basicamente o único... Esse é o conceito interessante que eu achei no filme. O fato de que o Neil está de volta e aí para o confundir, para que ele não acorde, as memórias dele foram retroativamente explicadas como Ah, esse é o teu jogo. E aí tem um personagem que é um psicanalista interpretado pelo Neil Patrick Harris que é muito popular no Brasil e no mundo. Na verdade, o papel dele mais popular foi como Barney na série How I Met Your Mother. Então, ele é basicamente o antagonista principal do filme. Ele é um analista. E o nome dele, de fato, é Analista. Que nem voltando à temática de nomenclatura de personagens dos filmes originais. Que você tinha um arquiteto, um oráculo e agora você tem o analista. Então, o papel do analista é basicamente... Levar o Neil a acreditar que ele está só tendo um problema mental e ele está confundindo as memórias dele com o jogo que ele fez e tudo. Mas está tudo ok. Ele toma aqui esse remedinho, que é uma pílula azul. Que é muito claramente... É simbolizando que o sistema está continuamente dando para ele... Está reforçando a ilusão em que ele está vivendo. Que aquilo não é um mundo real e tal. Beleza. Esse conceito eu até achei interessante. A gente tem o retorno do Morpheus, como eu falei. E é um outro ator cujo nome eu esqueço no momento, mas ele é bem mais jovem. E eu estava muito curioso para saber qual vai ser a explicação para o Morpheus, que é o personagem que a gente viu nos outros filmes e agora é um cara muito mais novo. Sendo que o personagem morreu dentro do lore da série. E a explicação é meio... Foi quando o filme começou a sair dos trilhos para mim. O personagem é inicialmente apresentado como um agente, ou pelo menos um programa que acredita ser um agente. E depois é esclarecido que, na verdade, ele é um personagem de inteligência artificial que foi criado pelo Neil, baseado nas memórias dele do Morpheus, do personagem do jogo. E aí o personagem do jogo é ele próprio, obviamente, porque vocês estão explicando a trilogia original como um jogo que ele desenvolveu. O personagem pessoal é baseado nele mesmo. Mas aí você tem cenas que, presumivelmente, no universo do filme seriam CGIs muito realistas, que é claramente ele mesmo. É meio confuso, porque no começo, como eu falei, o Morpheus é apresentado como se fosse um agente, depois é explicado que ele existe dentro de uma simulação dos filmes originais, um jogo. E aí ele passa desse jogo que foi criado pelo Neil, ele foi um personagem de inteligência artificial criado pelo Neil, para tentar... É uma forma dele processar as suas memórias sobre o personagem, sobre quem era o Morpheus, a pessoa e tal. E aí esse programa atinge, basicamente, a consciência, e ele realmente acredita que é o Morpheus, e ele consegue escapar dessa simulação, desse joguinho que ele está desenvolvendo, e ele vai para dentro da Matrix. É bem confuso, como eu falei. O filme ainda introduz uma nova habilidade, que é as máquinas, que programas têm, de existir no mundo real, com uma espécie de nanotecnologia. E aí, por causa disso, existem cenas do Morpheus, que nesse filme, novamente, ele é só uma inteligência artificial criada pelo Neil, interagindo com pessoas no mundo real. E eu achei bastante confuso. Um outro personagem que retorna após a morte, não é à toa que o nome do filme é Resurrections, porque tem pelo menos quatro personagens aqui puxando de cabeça, que retornam depois da morte. Neil, a Trinity, o Morpheus, e o Agente Smith, que ele está de volta, e, novamente, é outro ator. Jonathan... Eu esqueci o nome do... Novamente, são atores que eu não... de trabalho eu não conheço, eu não sofro muito familiarizado com seus nomes. O Neil, o Agente Smith, retorna, e, novamente, dentro dessa nova versão da Matrix, que as máquinas colocaram o Neil lá dentro, porque, novamente, a proximidade dele com a Trinity é muito proveitosa para as máquinas, gera muita energia. Nessa nova Matrix, o Agente Smith, que não é mais um agente, ele age meio como ele agiu nos filmes anteriores, ele é um agente... Ele é um programa que deveria ter sido deletado, mas ele se infiltrou na Matrix e está meio que disfarçado lá dentro. Ele assumiu o papel de chefe do Neil para ficar de olho nele, mas, novamente, não é muito compreendido por que ele está lá e como é que ele chegou a essa posição. Porque o conceito de que o analista do Neil, na verdade, é um programa que está lá para ficar vigiando ele, e isso faz sentido, porque ele está trabalhando junto com o sistema. Mas o Agente Smith, ele não está trabalhando dentro do sistema, ele é um programa desgarrado. Então, como ele conseguiu chegar nessa posição, é um pouco confuso inicialmente. O fato de que não trouxeram o Hugo Weaving de volta é também confuso, porque o Hugo Weaving tinha interesse de participar do filme, da produção, mas aí teve um problema com a agenda dele e com outro projeto, ele não pôde. De forma geral, o personagem do Agente Smith é muito desnecessário nesse filme. Ele ressurge no final do filme, basicamente, para ajudar o Neil, meio que do nada. E você fica assim, peraí, agora ele está ajudando o Neil? Ah, porque ele está contra o vilão principal, que é o Neil Patrick Harris, que é o analista, mas é muito confuso, é uma solução muito que vem do nada. O filme tem muito meta-comentário sobre a produção de filmes baseados em nostalgia, em filmes que já passaram, porque como eu falei, a Matrix, a trilogia, existe como uma série de jogos que foi desenvolvida pelo Thomas Anderson. E aí, o chefe dele, que na verdade é o Agente Smith, vem e fala, olha o seguinte, a nossa empresa principal, a empresa que é dona aqui do estúdio, que é a Warner Brothers, quer fazer um Matrix 4. E eles vão fazer esse jogo com a gente ou sem a gente. Então, você quer participar ou não quer? E é muito claramente, é como se a Lana Watch House estivesse esfregando na cara do público que está assistindo o filme. Está vendo? Eles iam fazer esse filme sem mim, comigo ou sem eu participar. Então, eu vou participar e vou dar meus comentários sobre o que eu acho disso, de retornar a uma ideia passada, a um projeto passado. E aí, você tem toda uma cena em que eles estão discutindo o jogo que eles vão fazer, o Matrix 4, mas é muito claramente uma paródia do que deve ter acontecido por trás de portas fechadas na Warner, sobre, vamos aqui fazer um novo filme de Matrix 4. E eu entendo o ponto, eu entendo a Lana Watch House que não queriam que estragassem o seu projeto, o seu projeto mais bem sucedido, mais de maior sucesso. Então, se tinha que ser feito pela reforma, faz sentido ela participar e ao mesmo tempo dar uma aloprada nisso, em todo o processo de voltar a um projeto que já está encerrado, já passou. Eu entendo o comentário que está sendo feito lá, mas eu acho que não funciona tão bem assim. O filme depende muito desses metacomentários e eu acho que chega um ponto que fica chato. A coreografia de luta é... O primeiro filme tem muitas lutas memoráveis. E a luta mais memorável desse filme, sinceramente, é quando eles reproduzem aquele primeiro confronto entre a Trinity e os policiais e depois os agentes. É a única cena memorável, a coreografia de luta deixa muito a desejar. A cinematografia também é muito sem graça. Cara, é um filme que não tinha pra que existir. Novamente, eu entendo que a Warner ia fazer isso de um jeito ou de outro e a Lana preferiu se envolver e ganhar os seus milhões ali e fazer algum comentário sobre esse retorno, as raízes e tal. Mas é um filme extremamente insatisfatório. E eu digo isso novamente como o funk estava louco pra ver. Eu queria qualquer coisa que fosse positiva nesse filme. Eu ia falar, não, isso foi legal. E pra não dizer que não teve, o filme introduz um novo conceito que eu achei interessante, é que agora a escassez de energia fez com que as máquinas, que nos primeiros filmes eram uma unidade coesa, é um lado bem distinto. Agora existem facções que lutam entre si e existem até máquinas que estão do lado dos humanos. Porque eles chegaram à conclusão de que essa luta pelos recursos do mundo que está destruído pela guerra, ela vai precisar de cooperação entre os dois. E isso é um retorno ao que acontece em Matrix Reloaded, em que o personagem lá do conselheiro Hammond, ele está conversando com o Neil e ele fala, olha, a gente tem máquinas aqui em Zion que a gente depende delas pra funcionar. E as máquinas dependem da gente pra ter energia pra funcionar. Então isso é sugerido que tem um tipo de simbiose ali. E os filmes originais não lidam muito com isso. Nesse filme eles elaboram melhor esse argumento de que algumas máquinas se afeiçoaram pelos humanos e acreditam que a única forma de chegar no futuro é juntos, que é um eco novamente de uma fala da Oráculo no segundo filme. Voltando pra Oráculo, a Gloria Foster que foi uma atriz que morreu em 2000 e eu não lembro o ano exato que ela morreu, mas ela morreu entre a produção do segundo e do terceiro filme. E eles simplesmente deram o papel pra uma outra atriz. E é um dos poucos filmes, se não um dos únicos filmes em que atores são mudados entre um filme e outro e os outros personagens reconhecem que não é a mesma pessoa e reagem àquilo. A natureza de Matrix, é uma simulação de computador e tal, permite que isso aconteça e a explicação faz sentido. Ela está fugindo, então ela mudou a sua aparência e os personagens não reconhecem ela a princípio. Eu acho que a Lana, ela dependeu muito desse conceito que funcionou bem em Matrix Revolutions, com a morte de uma atriz. e ela pensou, então dane-se, vamos pegar um outro ator pra fazer o Morpheus e vamos pegar um outro ator pra fazer o Agent Smith já que o Hugh Weaving não está disponível pras filmagens. Acabou que o Agent Smith ele não tem a menor função nesse filme. Ele simplesmente, você podia tirar o personagem dele e o filme continua funcionando muito bem, se não melhor. E aí é isso, é um filme que eu achei feio a cinematografia dele enquanto o primeiro filme foi absolutamente revolucionário por causa do Bullet Time que é aquele efeito em que a câmera viaja ao redor da ação. A primeira vez que eu vi aquele efeito eu não consegui entender como é que eles fizeram uma câmera se mover tão rápido quando a ação está claramente em câmera lenta e tal. E nesse filme eles falam bastante de Bullet Time e aí eles tentam reintroduzir algo parecido com Bullet Time mas é ridículo. É um filme que não precisa existir. Basicamente a Lana viu que a Warner ia basicamente se apossar do projeto dela e ela resolveu se envolver e ela eu me pergunto se o filme não foi quase sabotado de propósito pra que a Warner veja que não tem como continuar isso e pare por aí mesmo. Eu queria ver mais coisas no universo de Matrix mas agora eu vejo que filme talvez não seja o melhor o melhor meio a melhor mídia pra desenvolver essas ideias. Talvez séries talvez o Animatrix que é uma série antológica com várias curtas sobre o universo Matrix é infinitamente melhor do que esse filme os próprios jogos por mais que sejam falhos acabaram sendo mais legais do que esse filme esse filme eu ainda vou acabar assistindo mais uma vez pra ver se eu capturo mais alguns detalhes mas como eu falei tem tanta tanto esforço foi colocado no roteiro pra satirizar a ideia de retornar a um filme que não deveria ser retornado é como se o filme inteiro fosse uma grande piada as custas de quem pagou pra vê-lo porque quem vai se lascar com isso na verdade não é a Warner a Warner vai levar milhões com isso a própria Lana Wachowski vai ganhar milhões com isso todos os atores vão ganhar milhões com isso o comentário que ela tá fazendo é as custas de quem pagou o ingresso e é isso que eu não gosto se ela quer a ló pra Warner se ela quer a ló pra a ideia de retornar a um filme que já deu o que tinha que dar eu entendo isso como criadora é direito dela mas o problema é que essa piada todo esse meta comentário essa sátira foi as custas de eu pagar lá 15 dólares pra ver a porra do filme então como fã eu me sinto meio ultra já vou provavelmente assistir mais uma vez pra ver se tem algum mais detalhe que eu capturo eu acho importante eu não sou analista de cinema nem nada mas eu acho que tem certos filmes que vale a pena você assistir múltiplas vezes alguns pequenos detalhes que eu gostei como eu falei essa questão da cooperação entre algumas máquinas e os humanos achei isso um conceito interessante mas o filme é tão sem sentido eles trouxeram de volta a J.P. Smith que é a capitã Niobe no segundo e terceiro filme e é irônico que eles trazem de volta uma atriz pra viver um papel e aí a atriz é praticamente irreconhecível e aí atores que são muito mais reconhecíveis nos papéis deles o próprio Morpheus e o Agent Smith eles usam outros atores como eu falei é um filme frustrante eu não vi qual foi o propósito qual era a grande vitória no final é cansativo ver o Neil mais uma vez ele tá dentro da Matrix ele tá achando que tem alguma coisa errada vão ter que resgatar ele tem que aprender os poderes de novo é basicamente voltando ao que a gente já viu feito muito melhor no primeiro filme então o meu conselho a você é não assista não não financeia essa merda porque se a moda pega meu irmão na sinceridade eu vou parar de ver o filme no cinema porque ultimamente não sei se eu tô ficando velho ranzinza mas como eu falei em minha defesa e meus amigos vão confirmar isso pra você vai ter gente nos comentários falando isso que eu sei eu fui querendo eu sabia que mesmo que o filme fosse ruim eu falei isso muitas vezes só de estar de volta ao universo dessa saga pra mim já seria o suficiente e eu fui trouxa eu fui feito de trouxa mas o que você acha coloca aí nos comentários mais uma vez peço perdão pela bagunça pela qualidade do vídeo o áudio deve estar uma merda mas daqui a pouco eu vou pouco a pouco organizando aqui e a gente tá de volta é isso gente eu fui por aqui e até a próxima e até a próxima e aí e aí